Olá meus amigos do esporte, estamos chegando na apresentação de Esporte Mais, trazendo as principais informações para você que curte a nossa programação. Bem, vamos começar falando do Copão Tocantins, mas do Copão Tocantins regionais, todo mundo já sabe, são oito regiões e já começaram a sair os classificados para depois começar o estadual com 16 equipes. Bom, então já estão garantidos entre as 16 equipes que vão disputar o estadual a partir do final de agosto, duas equipes ali da região de Gurupi, Max Zem e a equipe do Cariri. Já estão classificados, inclusive já estão disputando lá o título da região sul, do Copão Sul. O Max Zem venceu a primeira partida por quatro tentos a zero e neste sábado o jogo de volta contra o Cariri. O Cariri vai ter que fazer a diferença de cinco gols para realmente se classificar. O Max Zem pode perder até por uma diferença de três que já estará então sendo campeão, vai conseguir o título do Copão Sul, é claro. Ele é o atual campeão do Copão Tocantins e já está querendo buscar aí o bicampeonato. Bom, e na região do Vale, o Copão do Vale, o Ibis também já está garantido. A outra vaga está sendo disputada entre a Breulândia, que vai tentar, aí se consegue realmente a sua classificação contra a equipe do Dois Irmãos. Aí a gente já conheceria quatro equipes para o campeonato estadual, para o Copão Estadual. Como são 16, ficariam faltando então 12 equipes. Mas os jogos continuam e só no final de agosto é que vai começar o estadual com 16 equipes. E aí sim, será uma espécie de mata-mata até se conhecer o campeão com uma bastante gorda gratificação para o campeão do Copão Tocantins deste ano. Maior do que do ano passado, é claro. Bom, saímos então do Copão Tocantins e vamos falar agora do brasileiro. Série D, estamos acompanhando o Tocantinópolis Interporto. O Tocantinópolis volta a jogar então neste sábado pela Série D, vai jogar contra o Atlético lá no Ceará. Esse grupo do Tocantinópolis, o Ferroviário, já está classificado disparadamente com 28 pontos ganhos. Em segundo, está a equipe do Maranhão com 14 pontos positivos. Em terceiro, o Tocantinópolis com 13. E em quarto, o Atlético, que é o adversário do Tocantinópolis neste final de semana, também com 13. Então, o Atlético vai tentar vencer de qualquer maneira em casa para dar um salto maior e, quem sabe, assumir até a segunda posição. No time do Tocantinópolis, o treinador não poderá contar o Jário Nascimento com três atletas que receberam o cartão amarelo. O lateral direito, Marcinho, vai ser substituído então pelo Da Silva. O lateral esquerdo, Fernando Ceará, que também recebeu o terceiro cartão amarelo, será substituído pelo Bombado. E no ataque, o Bilal recebeu o terceiro cartão amarelo, mas, em compensação, o Andrezinho está voltando e vai ocupar a sua posição. Essa é a expectativa de que o Atlético, então, vai enfrentar um Tocantinópolis. Não tão desfalcado assim, perdeu três jogadores, mas tem jogadores à altura para tentar, quem sabe, o Tocantinópolis uma vitória. Bom, mas e a equipe do Interporto? O Interporto, daqui para frente, vai jogar só para cumprir tabela. A diretoria já informou que não vai contratar ninguém, vai manter só o que está aí para cumprir tabela. E recebe, neste domingo, a equipe do Ceilândia, lá do Distrito Federal. E como em casa o Interporto tem jogado até razoavelmente bem, quem sabe, venceu o Brasiliense em casa, quem sabe, possa vencer também o Ceilândia, né? O Ceilândia venceu o jogo de ida lá em Brasília por 4 a 0. Agora, o Interporto quer, em casa, dificultar as coisas para o time Candango, e quem sabe, conseguir uma vitória assim como venceu o Brasiliense. Ou a do Anapos, por exemplo, o Interporto perdeu lá de 7, mas empatou de 0 a 0, tá certo? É esperar que o Interporto possa fazer bonito no domingo e conseguir um bom resultado, se não a vitória é pelo menos um empate diante da equipe do Ceilândia. Bom, estamos chegando ao final de mais um Esporte Mais, um abraço a todos vocês, feliz final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins, Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Dianópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública? É de qualidade? Reitor Augusto Rezende. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias, das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul, o seu almoço merece o melhor churrasco. Funcionamos todos os dias, das 11 às 15 horas.